Eu sempre botei o coração no meu trabalho, sempre. A democracia me apaixona, o diálogo me inspira, e o que me move é trabalhar por quem mais precisa. Além disso, amo a minha cidade, gosto de cuidar dela, sou dedicado ao porto-aralho. Eu vou fazer mais, vou fazer melhor, vou fazer com todos, porque eu faço isso de coração. Fortunati 12 Fortunati 12